Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 aqui jogando com a Polônia Vamos derrubar o titio do bigode e o titio do bigodão No último episódio nós começamos a justificar nossas guerras aqui contra a Iugoslávia e a Romênia Eu estou torcendo muito, mas muito mesmo para que... Eu estou torcendo demais para que os aliados não intervenham na fucking guerra Eu estou torcendo muito mesmo, tá? Se eles garantirem algum desses caras, existe uma chance deles garantirem Porque a tensão mundial está acima de 20, tá? Então existe uma chance deles garantirem Já era pra mim Se eles não garantirem, eu tenho uma chance Então é isso, vamos despausar e vamos continuar torcendo Pra que ninguém garanta ninguém aqui Edificação, perfeito Vamos com o próximo nível de edificação Maybe... é, próximo nível de edificação Iris Maravilhoso, nós estamos... Tentando... Nos militarizar aqui Construir mais fábricas e tudo mais Mas por enquanto eu acho que vou ter que me dar... Vou ter que conviver com essas fábricas aqui mesmo A nossa produção não é baixa, galera 67 equipamentos de infantaria de início, tá? É uma produção bem alta pra falar a verdade É bem alta mesmo O problema é que eu fui insano aqui nas nossas... No nosso treinamento aqui E tá ok Deixa os caras treinando aí E o nosso juntou a frente unida Tranquilo, por enquanto, né? Por enquanto tranquilo Vai continuar assim Cara, essa guerra aqui contra Romênia e... E Tchecoslováquia junto Vai ser uma guerra muito difícil Muito difícil mesmo Mas... vai dar certo Eu espero que dê certo, pelo menos Verdades universales Do Hearts of Iron 4 Do bigode é do... É, se tem bigode é do mal É mais ou menos isso Deixa eu ver uma coisa aqui Esse aqui não tem bigode É bem isso mesmo Se tem bigode Fique com o pé atrás Tem bigode E a coisa pode dar muito errada Ei... Já tá com 60% de opinião 60% de opinião também Maravilhoso, tá? Lembrando que antes de declarar essas guerras Eu tenho que entrar Na facção do titio Hitler aqui Porque senão esse do bigodinho aqui Ele vai acabar engolindo a Polônia Antes que nós nos tornemos, né? Fortes o suficiente pra bater nele Basicamente isso E uma coisa que com certeza A gente não vai conseguir fazer É segurar Reich Alemão E União Soviética ao mesmo tempo Isso aí não vai rolar Então... Caramba, eu estou pausado Não acredito que eu estou falando Esse monte de coisa Com o vídeo pausado Com o jogo pausado Galera, lembrando que isso aqui está sendo gravado Na Stream Crash Ao vivo Se você não conhece o Stream Crash Nova plataforma de lives aqui do canal Vai na descrição Tem o link lá Clica Segue A gente lá As lives acontecem nas 5 de 6 de sábado A partir das 20 horas Além de você acompanhar a gente ao vivo Você ainda concorre a jogos Só de estar aqui Então é isso Senhor Reza Senhor Yuli Senhor Igor Teixeira Sejam todos muito bem-vindos Senhor Juan Lucas Leão já estava aí Se não me engano Ok Ok Alguém garantiu? Não Ainda não E você? Alguém garantiu? Não Beleza Eu preciso de mais aço Ei Quem que eu quero comprar aço? Eu quero comprar aço Ei França Dê aço aí Pronto Manda aço que é nóis Só 12 fábricas Edificando agora Tudo bem Congresso americano aprovou a lei de neutralidade Beleza Eu vou acompanhar isso aqui Bem de partida 23 ainda De tensão mundial Ainda existe uma chance Dos caras não garantirem Se isso aqui continuar dessa forma Tá caindo Tá vendo? 22 e tal Se continuar nesse ritmo aí Tá ok Só que daqui a pouco Deixa eu até ver aqui Daqui a pouco essas coisas aqui Começam a capturar E a tensão mundial sobe Na verdade daqui a pouco O titio Hitler vai fazer zoeira Enquanto ele não está fazendo não Então tá ok A defesa da Polônia Mais doutrina terrestre É maravilhoso E agora eu vou descer aqui Pra pegar esse slot de pesquisa Então Você Ok For love Seja bem vindo Promessa de paz Não por enquanto Não por enquanto Cara Se tem sede de suporte de guerra Não é ruim Pra falar a verdade Se tem sede já permite a gente Por exemplo Pegar serviço militar obrigatório Ou mesmo pegar economia de guerra 50 ou mais de suporte de guerra Já é maravilhoso Porque permite pegar economia de guerra Economia de guerra Querendo ou não É melhor ainda Que mobilização parcial Mas mais do que isso Permite pegar Serviço militar obrigatório 100% de suporte de guerra 100% de suporte de guerra Perfeito E daí vai fazer Maravilhoso Pronto Agora sim Exército aqui também Eu vou colocar um líder Perfeito O equipamento de fantasia é melhorado Beleza Maravilhoso Maravilhindo Por enquanto não dá pra pegar aquilo ali Eu poderia pegar esses equipamentos de suporte Por que eu não consigo saber Poderia pegar esses equipamentos de suporte Mas por enquanto Talvez não valha a pena Isso aqui tá muito à frente do tempo Aquilo ali com certeza não vale a pena Isso aqui teria 200 dias Pra pesquisar Mais Mais pesquisa iria-se Zero Seja bem-vindo Rim Seja bem-vindo E aí Nope Nope Ok Como é que tá a minha opinião? 74 32 Perfeito Perfeito Minha opinião com você 35 Eu vou Na verdade melhorar minha relação com o titio Hitler também Garantir que quando eu peça pra ele Pra entrar na facção dele Né Ele não Não recuse Seria bem ruim ele recusar Ah Eu tô tenso Galera Eu realmente tô tenso Porque eu tô com medo desses caras Que não aceitarem Pônio nacionalista Whatever Eu vou fazer um espanhol Oh Deus 26 26 Oh Deus Oh Deus Oh Deus Filho da mãe Tá Isso aqui já não vai rolar Então Tomara que não garantam O reino da Romênia Se garantiram o reino da Romênia Daí é GG Daí é Restart Não tem o que fazer Sem problema eles garantirem aqui Simplesmente Isso aqui vai ter que ficar pra mais tarde Tá Cara Que azar né Foi um breve pique Pra 26 de tensão mundial E os malditos já garantiram Breve pique Pra 26 Os caras já foram lá E meteram o dedo na garantia aqui Da Iugoslávia Lindo Maravilhoso Filhos da mãe Mas tá bom Tá ruim mas tá bom Entendeu Tá ruim mas tá bom Ainda Ainda há esperanças Querendo ou não Tchecoslováquia E Romênia Já Já Ângelus Ângelus é Áustria né Ângelus é Áustria Ângelus é Áustria Ângelus é Áustria É Áustria Ok Eu quero suporte integrado Por favor Maravilhoso Ângelus por enquanto é Áustria Então tá ok Eu tenho 700 astilharias Eu vou fazer o que eu falei que eu ia fazer Que é subir esse cara aqui pra 21 Eu já pego outra coisa lá Ok E colocar a astilharia de suporte aqui Pum É Pum pronto E agora aqui Eu vou descer Eu ainda não consigo pegar isso aqui né Não Eu gostei de mais uma doutrina I think Deixa eu ver como é que tá as doutrinas aqui 168 dias Não Eu posso ir com outra coisa Eu posso pegar essas infraestruturas aí Perfeito Ok Maravilhoso Preciso do meu suporte Preciso muito do meu suporte Ah Você 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 Venha um pra cá por favor Certinho Maravilhoso Tem mais um exército Inteiro de cavalaria ali Maravilhoso Maravilhoso Para que esses caras não comecem a sofrer atrito aqui À toa Vai ser bem ruim E tem mais esses caras aqui pra dar Tá 6 divisões Eu preciso de mais 4 Perfeito Ok Agora sim galera Agora sim Vocês estão treinando por quê Bom De fato vocês precisam treinar Acho que eu cliquei sem querer Mas de fato eles precisam treinar Ok E aqui como é que tá Ninguém garantindo ainda Perfeito Ele ainda é muito chato Tá louco Principalmente na África Se pegar um canal de sonhos Por sinal o resto é tudo perda de tempo Mentor e supply Eu concordo também Edificação 2 Maravilhoso Eu poderia pegar isso aqui Mas por enquanto não vale a pena Tem outras coisas que valem mais a pena Por exemplo E quartilharia nível 2 À frente do tempo Acho que isso aqui vale muito a pena Tomar a Coreia O Japão Assino tratado de paz E libera a Coreia 150 pontos Eu vou guardar esses pontos Não necessariamente eu tenho que Eu quero isso aqui A táctica valaria também Talvez eu queira essas duas coisas Eu vou juntar pontos de poder político aqui Porque né Com certeza eu vou precisar Cara 25 de tensão mundial Os aliados Eles podem vir Interferir Sim Na justificativa da Romênia Falta pouco tempo Mas eu já vi Já fiz inúmeros testes Inúmeros testes Em Hearts of Iron 4 E faltando Sei lá 5 dias Para terminar A fucking justificativa Na Romênia Os aliados vão lá E garantem ela Inúmeros testes Principalmente Com a tensão mundial Em 35 Principalmente Com a fucking Tensão mundial Em 35 Ah Perdemos o time Completo Galera Não vai dar Não vai dar É quase Certeza que A Romênia Vai ser garantida Apesar de que A Tchecoslováquia Já está garantindo ela Vamos ver O que você está fazendo agora Borracha sintética Perfeito Temos que ter tempo Para declarar guerra Aqui E vencer a guerra Contra a Tchecoslováquia 27 dias Cruze os dedos Aí galera Deixa eu parar Os treinamentos Parar todos os treinamentos Para todos os treinamentos Para todas as divisões Deixa eu implantar elas Deixa eu colocar o máximo De suporte ali Está vendo muito Equipamento de suporte Muito equipamento de infantaria Ah Perfeito Agora eu preciso De minha doutrina terrestre Certo É Agora eu preciso De minha doutrina Deixa por favor Perfeito Ok Maravilhoso Ó o God Será que vai dar certo? Estão com os dedos cruzados Ou não? Quer ver que esses caras Vão garantir ela Bem na hora Ah Eu estou vendo isso acontecer Galera Estou vendo isso acontecer Ok Ó Falta 10 dias Hora da garantia É agora ou nunca? É agora ou nunca? Será que vai? Estou tenso Eu sabia Que eles iam garantir Aqui 8 29 Ó o God Deu 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 Esses caras aqui Eles não estão Nada confiantes No ataque deles E não é por E não é por menos Mas está ok Agora uma coisa Que nós devemos fazer É o seguinte Vocês tem que ser Extremamente agressivos Nesse ataque Vocês tem que ser Extremamente agressivos Nesse ataque E vocês também Tem que ser Extremamente agressivos Nesse ataque E vocês também Podem ser Extremamente agressivos Nesse ataque Eu preciso ganhar Esse espaço aqui Rapidinho Tá? Lotar aqui de soldados Para que a Romênia Não me invada Isso é importante Enquanto eu quebro A Tchecoslováquia Mas o mais importante Aqui A manobra mais importante Por enquanto é Pedir para se juntar A facção Da Da Alemanha Tá? E agora De fato Declarar nossa guerra Na Romênia Tá? E torcer Para que esse Filho da mãe De fato Chame E torcer Para que esse Maldito aqui Chame A Tchecoslováquia Precisamos disso Mais do que nunca Em vocês Eu quero Assim Interceptação Vamos lá Galera Vamos ver se vai dar certo Eu tenho Panados Certo Vocês Tão 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 Ok Chamaram Eu espero Que as coisas Deem certo Deixa eu ativar Isso aqui E aqui Eu tenho Desto Rosa Que também Preciso Ativar Perfeito É isso Preciso cortar eles O mais rápido possível Aqui Se eu conseguir Cortar eles Aqui A chance De dar certo A minha estratégia É enorme Se eu não conseguir Cortar eles Aqui A gente fale Por favor Só fiquem Na defesa Isso aqui É importante Entrecheiramento Aqui Oh Good Fucking Jesus Crap Como que Esses caras Conseguiram Se prender Aqui Inúteis Os inúteis Como que Os caras Conseguiram Se prender Aqui Fala sério Qual o problema Meu precioso Manpower Não morram Unidades Mano Você está atacando Aqui Eu já vou Abrir espaço Certo Quebrar Isso aqui Maravilhoso Vem Para Vem pra cá Ah 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 Vocês ganham Aqui Oh Caramba Perdi minhas unidades Certo Certo Malditos I hate Sério Eu realmente odeio Vocês Isso aqui Está dividido Conforme Eu Esperava Isso aqui Está ok Ixi Ataque Nessa direção Vocês não estão atacando Aqui Esse negócio Eu tenho Cinco divisões Essas cinco divisões Deixa eu ajeitar Elas Passam mais Desse lado Por favor E aqui Eu tenho que segurar O maior problema É segurar isso aqui 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 Eu acho Que eu vou acabar De uma forma Ou de outra Conseguindo ganhar E aqui Nós Deparamos Bastante exército Deles Nós já vamos Começar a fazer Alguns Alguns ganhos Aqui É Eventualmente Esses caras Vão perder Isso Vou ajeitar Essas linhas Que estão Todas Erradas Good God Tá Isso Isso É bem Ruim Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar Porque isso aqui Complicou Minha vida Isso aqui Complicou Minha vida Demais Meu nome É o Arca Como se Me for um prazer Ter vocês Comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau